Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, já vamos começar falando aqui do fato que aconteceu ontem. Vários Xbox One pelo mundo apresentaram tela preta. Foi mais ou menos ali no horário da tarde, entre 4 e 5 horas. Eu acho que o problema se resolveu para todos em torno ali das 6 horas, já tinham resolvido tudo. No primeiro momento ali, o Xbox Support aqui pelo Twitter se pronunciou que estavam trabalhando, digamos que arduamente ali, tentando encontrar o problema. E depois eles explicam que eles identificaram a causa dos problemas aqui. A tradução ali não está muito fiel, mas é isso, eles identificaram sim o problema e agradeceram pela paciência. E já por último aqui, eles falam que resolveram o problema de inicialização. Várias pessoas estavam tendo que tirar o cabo Ethernet ali para o console poder iniciar. Alguns tentavam iniciar com o cabo, o console dava tela preta, reiniciava, continuava com tela preta. E por fim, falaram que podia sim ligar o console e esperar um pouco reiniciar, que voltaria tudo ao normal. E foi o que realmente aconteceu com vários usuários. Eu não cheguei a ver isso, não chegou a acontecer comigo, porque na hora eu estava trabalhando. Então isso, de certa forma, digamos que não me atingiu. Cheguei em casa do trabalho, já era umas 9 horas, 10 horas, por aí. Liguei meu console, estava tudo normal, fiquei até mais tranquilo. Beleza? Já aqui vamos para a segunda parte deste vídeo, que tem jogo novo hoje, tá? Saiu hoje aqui, dia 31, jogo novo aqui para quem tem assinatura Game Pass, que é o Crackdown 3, certo? Tá ele aqui, ó, já incluído com o Xbox Game Pass, tá certo? Tá aqui um joguinho, é um joguinho de 199 reais, tá? Isso ele, digamos que, enfim, tá? Do jeito que ele está aqui e tem aqui os pacotes, enfim, certo? Ele está disponível, no caso, para PC, né? No caso aí, para o Windows 10 e também para o Xbox One, certo? Pô, um joguinho desse aí, sair no Game Pass, eu acho que está bom demais. Para quem tem assinatura e gosta desse tipo de jogo, é excelente, certo? Então, acho que é isso daí que eu tinha para trazer para vocês, certo? E quando sair, né, uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês, que vai ter mais 4 jogos aqui no Game Pass durante o mês de fevereiro, o qual eles não revelaram, deixaram os nomes borrados ali. Quando eu conseguir ver isto, eu trago para vocês também, beleza? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e não esquece também aí de favoritar a gente e de ajudar compartilhando o vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.